Nas nojuras dessa terra, vi canto de roda e rua Vi contradança e congada, vi coisa de cambo lá Eu vi folia de reis, eu que sabia cantar Por este sertão mineiro, vi pão de queijo caseiro Arroz com feijão tropeiro, uma broa de fubá Eu vi folia de reis, eu que sabia cantar Eu vi folia de reis, eu que sabia cantar Eu vi folia de reis, eu que sabia cantar Eu vi folia de reis, eu que sabia cantar Eu vi folia de reis, eu que sabia cantar Eu vi folia de reis, eu que sabia cantar Eu vi folia de reis, eu que sabia cantar Lá, 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 lá Eu vi folia de reis e p house founded, eu que sabia cantar mas é parte da natureza, parece que a gente está ilustrando uma carátilha como um ano que foi feito, olha de 2015 para cá o que aconteceu, em outubro de 2015, nós temos a oportunidade de si, logo depois o que, logo depois o que aconteceu, para a gente começar a entender o que estava acontecendo, ficou muito chocante, o que aconteceu em 2015, 5 de novembro, que foi justamente a ruptura criminosa da margem de Mariana, de Mariana, em 2015 até 2019, a gente viu compromisso, a gente percebeu resultado, nós percebemos um investimento para a 거�encia, o que aconteceu e o que aconteceu, o que aconteceu, ela 소리, ele era namorado e, possuí, ele, ele, ele não rougeou, ele, 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 ali dia, ele, 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 ele depois, ele, ele, no galo que chega, ele, ele, ele ele, ela, 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 então, assim, o risquinho, ele, ele é namorado, que, na trabalha com a graça, ele, ele. distribuído pelos caminhões da própria empresa criminosa, aumentando o mundo, aumentando o mundo. Isso é diferente de uma dica? É diferente? É a maioria das pessoas. Não é? E agora, nós estamos vivendo hoje, esses dias todos, com a realidade das nossas cidades, mas eu sei que muitas pessoas, inclusive, não sabem muito bem como chegarão nas suas casas. Por quê? Porque há quase uma inundação generalizada em várias das nossas cidades. Isso é espontâneo? É espontâneo isso acontecer porque Deus está estudando a gente? É isso, pastor? Talvez você fique atenta a gente? Não, não, não. Talvez ele até esteja fazendo com que a gente fique atenta a gente. Nós fiquemos atentos dizendo, não é só madrugada, paparombo, a gente tem um doce, um bebe, não é só madrugada, não é só madrugada, todo mil para o pepá, e as mentiras que são contadas, fazendo com que as pessoas comam o peixe de contabilidade, fazendo com que as pessoas respirem a contabilidade, estimulando uma quantidade espectacular de abortos, de pessoas, de animais, A gente tem magníficas pessoas vivendo com que as pessoas possam se tratarem de provasões e com que as pessoas viviativas sempre sempre baskENDarem por quatro. Mano, certeza, que podemos abrir感ar com que as pessoas viviam e como que as pessoas viviam Você ainda치ava aī, quando os grandesIG academicos que fazem induzir então, ein ex- Virgêo, não se puxbuilt para ter importância causada por quatro teπα milhares, está fazendo âmbito de todo mundo. Mas o que nós fizemos com os nascentes desde o final? O que nós fizemos com os rios desde o final? O que nós fizemos com os nossos hospitais desde o final? Por que a gente tem enchente? Nós temos enchente, nós sabemos que não é porque Deus se assistiu. Quantas e quantos de nós tem espaço nos seus hospitais para garantir que a água flua? Quantos de nós? Eu acho que merecemos ter o Papa como ele. Ele não estaria aí se nós não merecêssemos. Então a gente tem que honrar essa vida que se entrega para a nossa vida. Olha o que está escrito ali. Tudo. O que está escrito ali? A natureza, a natureza, a sociedade. A natureza e a sociedade estão integrados. Nós sabemos isso? Sabemos ou não? Sabemos. Mas nós vivemos isso? Não. Por que não? Como é que a gente não vive isso? Por que a gente não vive isso? A gente pode viver isso? Poder. Pode. Depende de força, depende de fé, depende de esperança. Água, água, água sagrada. A gente vem, a partir da Lada do Si, propondo a reflexão para a organização de uma ecologia integral. O que é uma ecologia integral? É aquela compreensão anterior que diz que tudo está interligado. Tudo está interligado. Se eu invado o quintal da minha companheira, que antes plantava verduras, eu planto café e eu falar, essa é a bobagem dela de ficar plantando verdura aqui, eu vou colocar café aqui no quintal. Vou invadir o quê? Vamos plantar café. Aliás, digamos que eu como filha ou irmã faça isso com alguém. Ou os maridos façam isso normalmente como acontece com o quintal das mulheres. Nós estamos praticando o contrário dessa ecologia integral. Tem algum homem invasor de quintal de mulher aqui? Olha a mulherada andou me contando isso, hein? Olha! Tem algum homem jogando veneno no pé da planta das mulheres? Não acredito. Eu não acredito. Seguidores de Francisco? Seguidores de Dom Emanuel? Parceiros de luta do Padre João? Fazendo isso? Não acredito. Não acredito. Tem alguém que vai botar uma árvore que está sendo com cuidado todo o cuidado tratado lá no quintal e fala Ah, eu vou acabar com esse negócio aqui. E vai lá e ó, tchop, tchop, tchop. Tem alguém que faça isso? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Então, gente, é disso que a gente está falando. Olha, eu vou dizer para vocês, não pensem que eu estou falando aqui, não pensem que eu não vivo essa luta pessoalmente. Vivo. Nós vivemos essa luta porque ela é uma luta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É, como eu sempre digo, quem vai lá no mercado e por um impulso de consumismo compra aqueles sais, aquelas caixinhas venenosas, não é? Dos caldinhos, do não sei o quê. Está tentando outra ecologia do seu próprio corpo? Do corpo da sua família? Não é? Quem vai escolher a linguiça e escolhe aquela linguiça vermelha é uma linguiça cheia de cádigo? Que é o mesmo veneno que está matando as pessoas e enchendo as pessoas de câncer? Às vezes a gente não sabe. mas outras vezes sabe, não é? E quando a gente sabe a gente não pode reproduzir mais aqueles equívocos que a gente tem, não é mesmo? Bom, mas olha que coisa tão rica. Primeiro, ela não se propõe uma igreja missionária que serve e acompanha os povos. Quem é a igreja? A igreja, quem é a igreja? A igreja somos todos? Nós. Essa é a igreja, esse coletivo que se une e que se põe ao lado de quem? Nós nos colocamos ao lado dos anjos de Deus que vão lá lutar pela justiça, pela beleza e pelo amor? Ou nós estamos com os indiferentes no limbo que alimenta os poderosos que acabam com a nossa vida, que prostituem as nossas filhas, os nossos filhos, que espalham, veneram por tudo quanto é canto. Com quem nós estamos, afinal de contas? É isso que o símbolo da Amazônia nos traz. E começa dizendo Amazônia dá escuta à conversão integral. Escuta. E às vezes a gente vai na missa e a gente precisa confessar que hoje eu não ando na missa assim com tanta frequência e estou precisando estar aqui por mais, por perto, viu, D. Manuel? Porque ali, de vez em quando, ando meio... Chega domingo, fico lá trabalhando, de vez em quando, sábado. Mas outro dia, eu estava em uma missa lá em Mariana e falei, gente, como é que eu posso não ouvir tanto? Quando eu comecei a ouvir de verdade, a gente pratica a escuta de verdade? De verdade ou não? A gente muitas vezes não consegue praticar a escuta. Se a gente não escuta, se a gente não escutar aquela voz do Papa Francisco, falando dessa perversidade, tem gente que vem aqui e fala assim, gente, eu vi. Ah, mas a mineração não é ruim. Quem disse que a mineração é ruim? Ah, mas a mineração não é ruim. A gente precisa entender ele que faz parte do progresso. Progresso? Gente, progresso não é desenvolvimento. Progresso para quem? Progresso para quem? Para quem? Quem é que tem tido melhor qualidade de vida com a forma desumana e impensada, por exemplo, de fazer mineração? Quem? E aí falam uma pessoa que estuda e muito. Não há formas diferentes de fazer isso? Eu fui esses dias agora lá para o Canadá só para ver como é que eles conseguiram num desastre tecnológico como que aconteceu aqui, limpar toda a lama. Será que as nossas mineradoras não sabem limpar a lama? Não, Maturão? Será que eles não têm equipamento para limpar a lama? Não? Será que se na Espanha limparam a lama? Na China limparam a lama? Na Hungria limparam a lama terrível. Aqui o nosso povo tem que ficar ali cheirando o tempo todo. Do mesmo jeito que induz os meninos a cheirar cola, a cheirar, a usar droga. agora impõe, impõe a gente ficar o tempo todo inalando níquel, mercúrio, chumbo e depois fala que tem gente deprimida demais nesse processo porque as pessoas são fracas. As pessoas não são fracas. Hitler usou, por exemplo, o mercúrio para enlouquecer as pessoas. O vapor de mercúrio causa desejo suicídio nas pessoas. o níquel causa aborto. O chumbo associado ao ferro, o ferro é uma coisa enlouquecida para vocês. Um dia, eu tenho que todo mundo pudesse, um dia eu vou trazer aqui e mostrar como é que é uma reação desses elementos, como eles ganham vida quando eles entram no corpo das pessoas. Nós estamos cheios de adenovírus. Por que nós estamos cheios de vírus? Um vírus terrível, mais facílimo de detectar no sistema público. Essas manchas que as pessoas têm tido no corpo, essas feridas que as pessoas têm tido, normalmente poderiam ser facilmente diagnosticadas porque elas são resultado do encontro do esgoto humano com os metais. O esgoto humano mais os metais promovem a presença e engordam esses vírus. Não é? Alguém vai dizer isso das pessoas? E as pessoas são tratadas por isso? Não, a gente está vivendo da mesma forma que um jovem é assassinado a cada minuto que as nossas lideranças indígenas são assassinadas, são eliminadas, são tornadas dependentes dessa estrutura. Nós estamos sendo eliminados no cotidiano também. Também. e é disso que se fala, vamos escutar o que dizem as pessoas, vamos escutar o que dizem essas almas sábias que vêm nos alertar que isso está acontecendo e vamos agir. Agir pela Amazônia é agir pelo plano do saneamento da nossa cidade que o dinheiro tem disponível várias vezes e o plano não foi feito por interesse das construtoras, interesse da usina de cimento, por interesse único e exclusivo da corrupção. Nós estamos todos nos conceitos de saneamento escutando, escutando e convertendo as pessoas à necessidade de sermos responsáveis com o nosso planeta. A Terra-mãe não morre. A Terra-mãe se transforma. Nós é que morremos. As baratas continuam. Fazendo um serviço muito bem feito, que é reduzir o lixo. Ela se morrer reduzindo o lixo. Deixa a casa suja. O que acontece quando a casa fica suja? Não vai morrer de barata lá? Ela vai fazer a função dela, ela vai limpar a tua casa. Porque ela é uma limpa o lixo e tem um lixo emocional. Eu não sei o lixo emocional. E a nossa responsabilidade que é um lixo terrível. E esse falso cansaço? Ai, que coisa chata que é um lixo terrível. Não é? E, então, essa Amazônia da escuta à conversão integral, que é um item importante desse documento maravilhoso, mostra que a gente tem que escutar as pessoas que entendem o que está acontecendo nos territórios e trabalhar a conversão de todas as instâncias como fez Maju, que poucos dias depois, eu sei da luta que foi para Maju ir para o Madinho, foi para o Madinho e criou uma nova realidade de entendimento do adoecimento emocional das pessoas causado por aquele choque. E muita coisa acontece além dela. Mas, ela teve a curiosidade de escutar e trabalhar pela convenção integral e pelo entendimento e pelo cuidado das pessoas. Mas, o símbolo fala também nos novos caminhos de conversão pastoral. Essa conversão pastoral é fundamental, porque é uma convenção da estrutura da igreja que volta mais aí embaixo nos caminhos de conversão sinodal. A igreja propõe, por exemplo, o ensino de educação ambiental, das ciências ambientais em todos os níveis. E vou contar uma coisa para vocês. Vai ser difícil. Por quê? Porque, hoje, nós nem temos todo o material de pesquisa que a gente precisava ter para trabalhar a educação ambiental com qualidade em todos os níveis. A gente ainda ensina engenheiro? A gente não, eu não, os meus alunos não aprendem isso. Mas, muita gente ensina engenheiro, sabe fazer o quê? Se tem alguém engenheiro aqui? Se tem engenheiro aqui, vai saber que aprende muitas vezes que para resolver o problema de uma árvore lá de uma nascente, fecha a nascente, tampa a nascente. Só que, se ele aprende isso lá na universidade, ele vai fazer isso para o resto da vida? E, muitas vezes, nós que estamos no campo, que sabemos que a gente não pode degradar uma nascente, também degradamos e também envenenamos as nascentes. Nós fazemos isso também. É verdade. E, veja bem, essa conversão que é uma conversão pastoral, ou essa conversão sinodal, que propõe que a estrutura da igreja se converta para essa ecologia integral, entendendo que é cuidar da terra de Deus, cuidar do dia a dia ambiental, ela não se faz só para a igreja. Eu ouvi muitas vezes nesses dias, ah, o padre lá da minha paróquia não se movimenta em torno dessas questões e tudo mais. Pois converta o padre. Eu convero que se uma paróquia inteira for atrás do padre dizendo nós queremos trabalhar com o síndolo e nós queremos implantar e implementar no nosso território esse processo de conversão à ecologia integral. E se for preciso, eu pego sobre o outro do Emanuel. O Emanuel, por favor, venha ajudar a gente. O que nós fazemos? O que a gente não está acostumado ao confronto? Pá, bate e volta, bate e volta. A natureza não bate e volta. Essa conversão integral nos ensina, inclusive, a lidar com os processos como o vento. O vento bate e volta de vez em quando as resistências ao vento são teríveis e criadas normalmente pelo ser humano e aí realmente ele me destrói. Não é? Mas normalmente não é assim que a natureza opera. Não é assim que as águas operam. Então a gente também tem que desenvolver uma capacidade de converter e a conversão não é algo triste, choroso e cheio de lá de as pessoas lastimarem o tempo todo. A conversão também é firme. Também é chegar lá e dizer, olha, o Papa, o Padre, o Papa está dizendo aqui que é que nós temos que praticar a ecologia integral. Ah, o senhor é o líder da minha paróquia? O senhor está aí fazendo, se juntando às mineradoras, se juntando ao poder da cidade para trabalhar contra os interesses da própria cidade? A gente tem que fazer isso. Gente, uma hora eu vou para vocês que eu fiz um livro de jogos dos 7 anos da minha paróquia lá de Santo Teresinha lá em São José do Rio Preto. O que nós fizemos? Primeiro, para apoiar padres que estavam muito consequentes com as causas que eram importantes de ser defendidas, mas também para converter padres que, inclusive, impediam os padres convertidos de trabalhar. Ou, ou, essa insensibilidade muitas vezes, inclusive de más mulheres, que olhamos uma pessoa atingida e falamos assim, ó, mas ela não vai atingir da vida? quando ela vê como é que é a vida da pessoa? Inclusive, nós mulheres que muitas vezes falam, ah, esse povo tinha que estar lá parando de reclamar porque eles estão atrapalhando na nossa cidade, a gente quer ter o dinheiro da mineração aqui e esse povo está lá reclamando das mineradoras? Nós fazendo isso também, só que a gente não deu o tamanho da consequência que vem para a vida da gente. na minha rua, várias pessoas foram contra e discriminaram os atingidos de Mariana, chamavam eles de pé de barro, esse povo saiu do barro, veio agora aqui para a cidade. Aí, aconteceu o seguinte, os caminhões das empresas começaram a passar na rua da nossa casa e as nossas casas estão todas trincadas, sem exceção, da rua inteira, uma rua histórica, toda tombada. Agora, depois de sofrer na pele, depois de ver que essas empresas não contratam os filhos dessas pessoas porque eles querem contratar só gente de fora para que as pessoas não tenham empatia com o sofrimento e não contem as vergonhas que eles fazem lá dentro, agora, essas pessoas começam a dizer ah, coitado dos atingidos, eles tinham razão, ah, eles ganhavam de 2 a 3 mil vendendo verdura, ah, é o mínimo, agora eles ganham aqui um cartãozinho de 1.400 e as pessoas ficavam dizendo que eles estavam enriquecendo por causa daquele cartãozinho de 1.400. Mulheres liderando esse tipo de discurso horrível, sem generosidade, sem compreensão do que é a dor do outro, sem nenhuma compreensão do que é a dor do outro. então, essa conversão, ela tem que ser coletiva, ela precisa ser coletiva. E os bons caminhos de conversão cultural, isso significa mudar muita coisa de tudo que nós vivemos e aprendemos. Nós não faremos essa igreja ecológica se nós não estivermos dispostos e dispostos a entender que nós passamos com certeza desde a revolução industrial, desde a última guerra, aprendendo muita coisa que era contra o povo. Porque como a gente não era mais escravo, a forma de escravizar as pessoas foi justamente essa, fazendo com que a gente acreditasse em um mundo insensível, não solitário, de exploração indevida de uma pessoa contra a outra, de desqualificação e de distanciamento do nosso ambiente que é fundamental. Então, por exemplo, muitas vezes a gente fala assim, vamos fazer, nós estamos fazendo compostagem lá no nosso grupo de trabalho aqui, da nossa equipe. E muita gente fala assim, ah, mas eu não vou me preocupar com isso não, eu vou lá comprar qualquer tipo de adubo, adubo químico, etc. Olha o preço que as pessoas pagam por isso, o tempo de fazer uma adubagem pode demorar até dois anos para você conseguir se ajustar, fazer uma adubagem muito produtiva, até uns dois anos. Mas quantos anos você demoraria sofrendo você e sua família com um câncer ou com a destruição dos rins e os problemas de rins em função desses típicos todos que nos obrigaram a utilizar no cotidiano? Quanto é que a gente compra a boa cobertura dos nossos e dos nossos companheiros que produzem de forma orgânica? Quanto é que a gente vai marchar na rua aqui para dizer nós somos contra o que está sendo feito lá em Belo Monte lá no Pará? A mesma coisa que foi em Garajás? As pessoas abandonadas, uma prostituição generalizada porque os homens das empresas chegam na cidade e é que ninguém de nós ia gostar se isso acontecesse na nossa cidade porque os homens chegam e graviram as meninas e vão embora e a gente passa a ter uma nova forma de pobreza igual na escravidão as crianças bastardas não é culpa das crianças não é culpa das mães às vezes nem culpa desses próprios homens é culpa de uma cultura de machismo tóxico que acaba achando que é certo isso e das empresas que estimulam isso porque essa é uma forma de submissão empresas que compram um sistema de saúde para que o sistema de saúde não conte a verdade do que está acontecendo com as pessoas empresas que tentam controlar o SUS e atacam o SUS justamente para ter controle de discurso sobre a saúde nas cidades e em todos os lugares então é disso aqui que nós estamos falando essa igreja que sempre e que acompanha os povos é essa igreja que se põe ao lado dos anjos de luta do Senhor eu trabalho muito na Amazônia eu trabalho com um programa de deslocamento contra o solo como é que as pessoas na Amazônia são levadas a sair da Amazônia inclusive eu vou fazer vir pelas ruas e virar os próprios das nossas cidades mas principalmente como elas são retiradas dos lugares onde elas vivem com conforto e com uma natureza linda e é um trabalho que é feito basicamente lá onde tem a Belo Monte onde está agora uma empresa canadense chamada Belo Sun que é uma vergonha que é uma vergonha qualquer governo admitir como foi admitido pelo Monte admitir que uma empresa canadense quer fazer no Brasil o que eles não fazem no Canadá que é de novo deslocar o povo contaminar o povo contaminar os rios e tudo mais mas isso assim eu posso ser uma testemunha ou um lar do que acontece na Amazônia e o síndrome da Amazônia trabalha com temas muito importantes primeiro o deslocamento permanente das pessoas as pessoas são obrigadas a sair do seu lugar eu ouvi de um engenheiro alto abatente de uma empresa que me dizia assim ah professora mas também esses índios e esses quilombolas foram escolher os melhores lugares da natureza e agora não querem compartilhar essa riqueza já que a senhora fala tanto em compartilhar por que esses índios foram escolher esses lugares? gente eu não sei se a gente sabe que os nossos povos indígenas primeiro são sábios quem é inteligente obviamente vai para os melhores lugares primeiro foram para esses lugares porque foram empurrados porque fugiram de uma colonização perversa que os massacrava e foram para esses lugares que são as capiceiras de milhos e com uma grande diferença eles não foram lá para explorar eles foram lá para ter para viver e eles cuidam dos lugares eles só não cuidam dos lugares quando eles são comprados comprados pelas empresas para trabalhar contra o seu próprio povo e as empresas da mesma forma que dividem a gente fazendo com que atingidos da própria cidade não sejam considerados pelas pessoas da própria cidade essas empresas compram as pessoas e olha vocês não imaginam o que é isso que professor sabe os nossos alunos muitas vezes são sendo usidos por essas empresas para trabalhar com salários dignos já que a gente as bolsas as bolsas de governo foram tiradas de grande parte dos estudantes vocês sabem que os estudantes estavam sempre aqui agora não tinham nem coragem de trazer todos porque eles não podem eles estão de séries eles não têm dinheiro para viver em Euro Preto ou em Mariana não têm restaurante então eles não podem ficar lá porque eles não conseguem se manter eles têm que tratar nós queremos fazer vaquinha para muitos estudantes vindo para casa em dezembro e eles não têm condições por exemplo de participar do curso de férias por quê? porque quem tem bolsa é quem está nos problemas das empresas se você não está no bolado de empresa as outras bolsas foram todas tiradas então da mesma forma que seduzem que seduzem indígenas quilombolas muitas vezes para trabalhar de acordo com as empresas seduzem professores na escola fazendo os problemas das empresas e aí as pessoas foram todas como carteirinhos guiados não aqueles carteirinhos guiados pelos seus grandes transformadores líderes mas por aqueles que os levam para o abatimento para serem abatidos moralmente inclusive então essa questão das pessoas terem que se mudar a posição de mudança das pessoas é criminosa vocês pensam o que é que o Rio 12 que o Rio 12 seja um canal de transporte de minério por isso é que ninguém quer que fale e vamos renaturalizar o Rio 12 eu chego aqui quando eu tenho limitar porque eu tenho muita sensibilidade a nível eu fui muito contaminada por nível do trabalho que eu fiz está no ar querendo ou não querendo a gente está inspirando o veneno gostando ou gostando o ciclo da vida é esse a água evapora não é? e os peixes? alguém pode comer esses peixes? água 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 sagrada essa é uma forma de expulsar as pessoas no seu território tudo está em disputa tudo está em disputa a experiência nós viver é disputar o ar que você respira com esses processos industriais muito muito perfeitos eu vou correr com a cabeça com medo olha desperitorialização uma coisa é fazer as pessoas mudarem de lugar outra coisa é roubar a cultura das pessoas aniquilar a cultura das pessoas eu vejo o sofrimento das crianças da cidade de Mariana porque eles odeiam as frutas porque a fruta não tem gosto de fruta porque ele é acostumado lá no quintal pegar a fruta da casa da mãe da avó e a fruta que ele compra é cara e não tem gosto de fruta você tira a pessoa do território dela você separa o avô da avó tem um homem que não dão desse tamanho que eu adoro ele o marido o marido chora toda hora porque ele não faz mais o encontro toda semana com os filhos e a sogra dele e as empresas criaram uma briga na família uns aceitaram eles fazem assim dão 15 mil para um e não dão dinheiro nenhum para o outro aí fica aquela briga por causa do dinheiro sabe isso é parte desse terrível dessa terrível forma de dominar outra gente é pisotear o ego das pessoas chegam na cidade os docinhos da empresa todos assim do estilo verdinho marrom ou aquelas três cores que eles usam né um verdinho marrom e um azulzinho aí o que acontece esses moçinhos vão lá eles financiam os restaurantes a água dos restaurantes tem que ser água a vida lá da minha casa tem isso acontecendo a verdade é que eles são pedras e Daniela agora não porque agora que eu não vou mudar de lá isso é a cara e desce pra lá então vai voltar ao normal mas a água tinha que ser a água que eles criam dentro do restaurante criam esses restaurantes gastam garrafas de uísque toda tarde final de tarde garrafas e garrafas de uísque escolhem dois ou três bares pra isso e os outros jovens os outros meninos não são aquela coisa daquele jeitinho né esses que chegaram lá outra coisa temido as mulheres pra que servem as mulheres? e as crianças quando estão olhando estão assim como bonitos chamam lá né imagina só se for pra ter consideração sexual rápida não é? e além disso o tempo todo só dando esse povo atrasado essa comida saudável eles usam nem os frio técnicos pra desqualificar os pobres imagina se existe em Minas comida ruim em Minas não existe comida ruim não é? mas chega lá com essa história ah essa bebida culturosa eles não sabem juntar com dor respiro imputoso claro que o dor respiro imputoso se o imputoso não é pra ele né água 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 sagrada então eles fazem com que o povo se sinta em seu irobo com sua comida com sua roupa com tudo e eles fazem as entrevistas com as pessoas fazendo o que as pessoas se sinta é como se fossem usivadoras como se as pessoas tivessem querendo ganhar dinheiro a toa que tivessem que roubar então tudo isso acaba com o ego do povo o povo fica se sentindo um bicho além de ter perdido a casa de ter perdido o vítulo com a família de ter que morar no caso da Amazônia a sabedoria da Amazônia as casas amazônicas são as palafitas se vocês forem ver as casas que constroem quando deslocam as pessoas as palafitas eu sou arquiteto e falo uma coisa pra vocês palafita é casa do futuro porque a única casa que vai aguentar essas chuvas aí são as casas que são feitas acima do solo todo mundo inteligente pode começar a fazer casa acima do solo faz além do mais que vai ser generoso porque você deixa a água correr embaixo e você reduz não é? diminui como a Amazônia faz Brasília que é seca daquele jeito que aqueles apartamentos sob os pilotis pra liberar o solo pra liberar o solo e a gente e ele fez virando aquela coisa maravilhosa que são as casas amazônicas eles vão lá fazer casa de Amazônia com essas coberturas quentes com baixo pedro as reformas que eles fizeram em Cala Longa que tem a tradição da arquitetura mineira é lindíssima tem espaço as casas tem altura não é? é a casa feita pelo caboclo lá no meio do mar mas eles vem e impõe essa nova organização e tiram das pessoas a sua dignidade contaminação gente a gente tem que ir pra uma falar dessas contaminações nós acabamos fazendo uma cartilha pela Caritas agora pela Edas que mostra como são as contaminações é impossível uma cidade onde o juiz de amor triplicou o amor de idade quase triplicou você conta quais são os metais que causam isso quais são os metais que aumentam a dor do joelho que aumentam o problema de respiração e saiba não é só quem está na beira do rio que está respirando isso a indicação da identidade ecológica quem mora na beira do rio mora na beira do rio e tem um jeito de viver na beira do rio imagina o que significa você não poder receber a tua família na beira do rio no final de semana não a tristeza ir morar numa casinha daquelas casas populares desse tamanho porque você tinha lá um quartão para todo mundo jogar o cobertor tentar na rede etc isso é matar a identidade ecológica das pessoas não pode mais comer peixe não pode pescar imagina o que é isso aí uma coisa que é muito séria e nós vamos falar da própria igreja e vamos falar das pessoas que somos nós da gente água 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 sagrada onde há resíduo onde há essa massa de resíduo há um aumento de temperatura se a gente for medir a temperatura aqui o que era o que era a água a presença a gente vai ver a diferença significativa não deve chegar a isso porque eu estou falando de água como um aumento de resíduo não é? mas a gente vai ver tem uma diferença muito grande porque a gente está sofrendo inclusive dessa mudança climática no nosso local então eu preciso pensar cuidar da Amazônia é cuidar do mundo cuidar da Amazônia cuidar do Rio Amazonas é cuidar de todos os rios e cuidar do nosso rio aqui da nossa nascente do nosso quintal é cuidar também da Amazônia e lembrar que tudo 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 está em disputa a gente tem a disputa da água eu vou falar uma coisa que eu já falei no luxo e férias uma vez eu pensei no meu cabelo quando era menina o que a gente pessoa fazia no cabelo nós negros vocês lembram alguém lembra disso? alisava todas as vezes meio pente quente né? a gente não era considerada gente importante no mercado depois disso o que começou a aparecer? ele não sei o que creme que era de cabelo não é? aí a gente tinha que ter o cabelo porque esse era o nosso padrão de mercado na televisão só mostrar uma mulher de cabelo não é? nós brigamos brigando brigando e hoje dá pra usar esse cabelo não é? mas vocês sabem que o mercado nunca ganhou tanto por que gente? a gente fazia aquele creme com óleo de abacate até em casa usava com óleo de limpo não sei o que e fazia o nosso caixa e tudo mais hoje a gente vai na farmácia quantos cremes tem que gostar a gente tem até problema pra escolher né? então veja bem isso significa que até o nosso cabelo tem disputa e é uma disputa de mercado o nosso corpo tem disputa o corpo das mulheres tem disputa põe silicone tira silicone se não põe silicone tem rugas se não tem rugas tem que passar o creme tem que passar aquele outro a gente tudo está em disputa tudo o Brasil é um país frágil e nós o povo somos frágeis em um aspecto se alguém chegar aqui e resolver que aqui vai fazer um buraco pra explorar o petróleo faz ou não faz um buraco? se alguém de nós for compra é deslocado tira da frente por quê? porque quem manda no nosso sub-solo o dolo do subsolo é a união uma união gerenciada por corruptos eu sei de histórias de governadores gente do passado e do presente que são quase massacrados todo dia pelas empresas quase massacrados todo dia pelas empresas principalmente pelas empresas de mineração e tudo mais pra garantir o direito de usar veneno pra garantir o direito de explorar explorar os solos pra não deixar ter programa de educação que garanta que a gente se tome conta do nosso território olha eu posso contar é o motivo como é confissão pra morrer com isso sabe porque é muita pressão só o povo pode mudar isso a única mudança é a gente na rua dizendo não nessa escuta nós não estamos nós não somos isso nós somos amor nós somos construção nós somos ecologia nós somos a construção da vida nós somos qualidade de vida nós somos bem viver nunca precisamos ter tanta esperança tanta fé e nos incorporarmos na inteligência de cada um no Brasil que vive uma situação parecida com a Alemanha um pouco antes da guerra muito parecida em termos de partido político em termos das forças desqualificadas parece que nós não podemos fazer nada que a gente pouco não tem voz não tem vez é nessa hora que a gente tem que ter força nessa hora que a gente tem que ser vida é nessa hora que a gente tem que lutar pra nossa vida eu tenho dois filhos lindíssimos que é um de dar netos eu morro pra que eles tenham uma vida rica mas mais do que isso eu quero viver ser isso pra poder curtir a vida dos meus netos e vocês também eu tenho certeza que querem todos nós então pra isso não vai poder ficar sentado não a gente tem que ir a vida e a nossa coisa das vezes é isso olha faz o teatro na praça dizendo nós não aceitamos não poderem mais nadar no rio ou ver no rio ou olhar no rio a nossa a ecologia da nossa paisagem foi absolutamente degradada eu não tenho nada dentro disso eu quero meu rio de volta eu quero mataciliar de volta se a gente não fizer isso a gente não vai ter de volta nossos filhos não vão ter nossos netos não vão ter e nós não vamos ter nós não temos direito de ter não querendo Olha a zumbi dos palmares aí Abre esses olhos meninos, quem não vê esse povo na rua É esperança gritando e a luta continua É esperança gritando e a luta continua Olha a zumbi dos palmares aí Onde é de tal, onde é de tal Olha a zumbi dos palmares aí Onde é de tal, onde é de tal A poeira rodou no terreno, com ciência na palma da mão Já não ginga, só por gingar Negritude quer transformação, ei Cor da pele não é a desculpa Manda tudo que tem capital Se o comando é imperialista O projeto é neoliberal Olha a zumbi dos palmares aí Onde é de tal, onde é de tal Abre esses olhos meninos, quem não vê esse povo na rua Abre esses olhos meninos, quem não vê esse povo na rua É esperança gritando e a luta continua É esperança gritando e a luta continua Luta contra a discriminação racial e sexual É o povo rasgando os caminhos Contra a lei do gran capital O batuque é a canção libertária Pela... Pela... Obrigado.